Mas como é que vamos encher estas casas vazias? Penso nisso quando cruzo em silêncio as ruas sombrias. Venham povos de outros países das guerras sem fim. Tragam risos, calem os bramidos do fundo de mim. É tão simples acabar com a sina, assim haja vontade. Aceitar diferenças, acabar com as crenças, dar alegria às cidades. De braços abertos, as casas repletas, o receber de um português. De todas as idades, credos e vontades, somos todos vamos outra vez. Pois chegam de todos os lados enchendo o país. E no meio de tantos há alguém que quer ser feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.